Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Sachia, gerente comercial da Datalógica no Brasil e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o MemorK, que é um novo integrante da família Datalógica. Só que antes de falar exatamente sobre os atributos desse equipamento, eu vou compartilhar com vocês algumas informações e que na verdade são troca de experiências justamente com o pessoal da área de logística, gestão de processo e inclusive o pessoal da área de automação. Todos eles concordam que ainda o maior desafio continua sendo os processos manuais. E é nesse ponto que nós entramos justamente nos atributos do MemorK. O MemorK é um equipamento leve, robusto, muito ergonômico, possível de colocá-lo, transportá-lo de uma maneira muito simples, mas que ele mantém justamente as características técnicas que o equipamento precisa para a operação. Display extremamente resistente, um teclado numérico que permite ter uma iluminação para melhorar a digitação, por exemplo, do usuário. O acionamento do scanner pode ser frontal, lateral do lado esquerdo, lado direito e ainda conta com dois outros botões para que você faça a programação dele. É um equipamento extremamente versátil, inclusive conta com um sistema de câmera que você pode tirar fotos em alta resolução, baterias com autonomia entre 12 a 16 horas da operação, dependendo da forma como você trabalha o equipamento, só que também permite a troca e a substituição dele em campo. Ou seja, o MemorK é um equipamento extremamente perfeito para a sua operação. O meu convite é venha testar o MemorK, você vai se surpreender.